Após um extenso processo de licitação, a Prefeitura de Rolândia finalmente concluiu a escolha da empresa que será responsável pela segurança em suas escolas e CEMEIs. A vencedora foi a VIGFOS, Vigilância e Segurança, sediada em São José dos Pinhais. A Secretaria Municipal de Educação, após o anúncio do resultado, tomou medidas rápidas para implementar a transição. Novos seguranças já estão atendendo as escolas e CEMEIs. Anteriormente, a responsabilidade pela segurança nas instituições de ensino de Rolândia estavam sob a gestão emergencial da empresa Prada, vencedora da última licitação. Isso, nós iniciamos na quinta-feira, dia 16, a nova empresa. Então, houve o processo de licitação. Temos um contrato agora de cinco anos, para não ter essa preocupação, essa correria, essa conversa de que está terminando, como vai ser. O pessoal iniciou aí, quinta-feira, uma nova empresa, VIGFOS. Tivemos uma reunião com eles. Teremos uma reunião ainda com eles, juntamente com a polícia, para mais orientações, algumas orientações importantes que a polícia sempre passa. E estamos aí no trabalho. Eles estão usando o cacetete, eles vêm uniformizados, usam o detector de metal. Então, o trabalho agora está com uma nova roupagem. Agora traz mais segurança que esse detector de metal, né? Já que não vai conseguir entrar com alguma coisa ali dentro. Isso, nós já temos um decreto, né, que corre aí com relação à segurança nas escolas. Todo o cuidado que precisa para acessar a escola, né, os professores, diretores orientados. Daí a segurança também orientada com relação a isso. E mesmo assim, quando alguém adentra a escola, vem visitar a escola, que não é membro da escola, é detectada, é passado o detector de metal. Já tem esse protocolo agora, né, para dar mais tranquilidade para os pais, né? Com certeza, né? A gente, assim, há orientação também para que seja feito com os alunos, mas não há necessidade, porque acaba se conhecendo, né, a comunidade escolar, quem são seus alunos. No entanto, se a gente também perceber essa necessidade, inclusive nos alunos, será passado o detector de metal. E também segue em andamento que a escola fica agora com o portão trancado, né? Sim, continua com o portão trancado, né, eles são os controladores de acesso das pessoas às instituições ali, cuidando também dos arredores da escola. Então os pais agora podem ficar tranquilos, né, porque agora vai ter essa licitação durante muito tempo, né, não vai faltar igual aconteceu nesse ano, né? Isso, a intenção é essa, né, de manter os vigias aí pelos próximos cinco anos, se tudo correr bem, né, nesse contrato com a empresa.